Com uma notícia, olha, mais uma notícia de ataque contra a mulher, uma tentativa de feminicídio, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-namorado em Nova Iguaçu, isso aconteceu enquanto ela estava trabalhando num supermercado, um colega foi tentar ajudar, também foi ferido. Foi, isso foi lá em Nova Iguaçu, vamos falar com o Rogério Coutinho, tá ao vivo e tem mais informações sobre essa história, infelizmente a gente começando mais um Bom Dia Rio com um caso assim, né Rogério? Rogério. Fachel, Priscila, bom dia, bom dia pra todo mundo que tá chegando agora aqui com a gente, começando o nosso jornal. Olha gente, é mais um caso que poderia ter terminado numa tragédia, né? É mais um caso aí que levanta, que chama a atenção das autoridades e chama a atenção da gente mesmo como sociedade, nessa luta, nesse combate contra a violência, né? Contra a violência contra a mulher. Foi uma tentativa de feminicídio, a vítima é a Aline Alves, de 30 anos, ela tava no trabalho dela, um mercado aqui em Nova Iguaçu, que fica no bairro Santa Rita. E o Cláudio Lobo, um colega de trabalho, um funcionário, ele interveio, ele se envolveu ali no momento desse crime e acabou sendo esfaqueado também. O autor do crime é um ex-namorado da Aline, identificado como Tiago. A gente tem imagens aí pra mostrar pra vocês que nós recebemos. De acordo com testemunhas, o Tiago, ele chegou ao local pra conversar com a Aline, ele aparentava estar bastante alterado, a Aline tava atendendo um cliente, pediu pra que ele esperasse, aí num outro momento ele entra no mercado, insiste em falar com ela, puxa a Aline pelo braço, a leva pra fora do mercado e aí ele saca uma faca e começa a esfaquear a Aline. O funcionário, o Cláudio, ele viu essa cena, ele tentou intervir, mas ele também acabou esfaqueado. A Aline e o colega de trabalho foram socorridos, levados pro hospital da posse aqui em Nova Iguaçu. Ela sofreu cortes na mão e já teve alta. O Cláudio foi perfurado no abdômen, precisou passar por uma cirurgia de urgência, está internado, mas o estado de saúde dele é estável. O criminoso fugiu, mas ontem à noite mesmo ele foi preso, foi levado pra 58 DP no final da noite, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado pra carceragem da Polinter. O advogado do mercado disse que o mercado está colaborando com as investigações, cedeu as imagens pra polícia e se posicionou repudiando o crime. Fachel, Priscila, eu quero pedir licença aqui pra vocês pra lembrar que esse mês está sendo um mês, assim, muito violento. Aqui no Bom Dia Rio a gente tem um espaço no jornal pra discutir e trazer essas questões de violência contra a mulher. E eu quero lembrar aqui que no dia 8 de junho a gente teve o caso da família que foi esfaqueada em São Gonçalo, a Ana Carolina Felício, de 29 anos. Ela morreu, o crime foi cometido pelo companheiro dela. No domingo, no dia 6 de junho, a gente teve a Thaís Álvaro dos Santos, que foi baleada na cabeça na comunidade em Vilar dos Teles. E na quarta-feira, no dia 2 de junho, a gente teve o caso da Vitória Melissa Mota, de 22 anos, que foi morta a facadas por Matheus dos Santos da Silva, de 21 anos, um colega dela, né? Que se apresentava como colega dela. Eu volto com vocês aí no estúdio, Fachal e Priscila. O que a gente espera agora é que a polícia trabalhe. Obrigado, Rogério. Que a polícia trabalhe e junte todas as informações possíveis e provas possíveis pra poder levar essa pessoa à justiça. Pra levar essa pessoa à justiça. A gente estava conversando aqui, toda semana tem um caso, toda hora tem um caso, em tudo que é lugar, em qualquer canto do Rio de Janeiro, isso é algo que precisa ser combatido de maneira firme, firme. E o início de tudo isso, porque a violência não é na hora final, lá do ataque, do tiro, da facada, enfim, você tem um crescendo, né? E quem está perto percebe isso. A relação não está boa. A discussão, o grito, a voz alta, aquela falta de trato. As agressões verbais, às vezes são xingamentos, a forma de falar, por isso você mulher que está sofrendo esse tipo de coisa, não espere, não pague pra ver, não ache que vai parar aqui e não vai fazer nada. Porque infelizmente a gente tem visto cada vez mais casos acontecendo, então denuncie, sai desse relacionamento, peça ajuda, mas não fique nessa situação, não se permita continuar nessa situação porque você merece algo muito melhor. Tentativa de submissão não é amor, não é amor, não é. E aí é muito triste ver, e quem está dentro não enxerga às vezes, né, Priscila? Então é muito importante que quem está em volta participe e ajude. E aí é muito importante que quem está em volta participe e ajude, né, Priscila? Obrigado.